Estamos numa geração Onde muitas pessoas se chamam de profetas ungidos Alguém já disse, eu sou profeta Há muita gente ungido Mas não estão no ofício O ministério profético tem se colocado O ministério profético O ministério profético Não vejo nada errado No profético que o Senhor está trazendo Nesses últimos dias Se eles são liderados pelo Espírito de Deus Deus quer fazer algo com o ministério profético E Deus está afiando Purificando Sharpening Strengthening Restrategizing Rebuilding Rehabilitating Resanitizing Rising up Puritans With prophetic purity Com uma porreza profética O Senhor está fazendo da forma que Ele quiser E eu acredito Deus já o fez A razão pelo qual eu falo isso É porque Muitos profetas Têm falhado Que as pessoas usam e são chamados profetas falsos Temos que ter cuidado Para chamar uma falha profética Há profetas que Deus quebrou Estão a ser reconstruídos Estão numa fase da vida deles e no ministério Mesmo assim Toda correção Feita em amargura Feita através do amor Não é o mover de Deus Deus nunca Flogar os seus filhos Com hatred Bitter Guiar o seu povo Em ódio Ou amargarura E de uma forma satânica Deus está levantando homens Com pureza E juízo Vamos falar Acerca de quem é profeta Muitas pessoas Têm se levantado Mas não são profetas Estão operando E o dono O dono O dono Mas não são profetas E esta vez A Bíblia fala De profetas Em corte A Bíblia fala De apóstolos De profeta De pastor De teacher E de evangelista De evangelista De mestres Nós estamos nos dias Que todo mundo É particular De um profeta Onde todas as pessoas São particulares Acerca de profetas E não como apóstolos Evangelistas E mestres Uma das coisas Mais perigosas Que irá destruir O corpo de Cristo Não é profeta É um pregador A primeira ideologia A primeira ideologia A primeira ideologia A manipulação Não são particulares Acerca do profeta Não são particulares Acerca do mestre Do pastor Apóstolo Com a seta Do assassino Houve um apóstolo Que veio aqui chorando Dizendo Que querem me matar Ele mostrou-me Evidências Estamos nos dias Que as pessoas São muito particulares Profeta Falso Nós somos particulares Acerca dos apóstolos Que tem sido Para falar Ou atar Para mentir São revelações Falsas Interpretações Falsas Imagina Quando ele fala Do primeiro profeta O primeiro Cristo Ele diz Mesmo o primeiro profeta Deve ser deceitado Quando eu Estar Um dos grandes Líveis De decepção Não será levantado Esse é o Falsas profetas Virá das pessoas Que você não irá Para destruir O corpo de Cristo Todo Criticismo Para o Prophetic Ministro É Bem No Criticismo Mas Se O Criticismo É Only On A Propheta E Not On An Apostol Not On A Teacher Not On Evangelist On One Move Of God It Means The Devil Is Sponsoring A Move As You Do Your Criticism On Prophets Toss Light On Apostol On Evangelist On Teachers And Pastors Who Have Pregnanted Ten Sisters In The Church And Yet Aborted And They Are Not Prophetizing Wickedness When When Pastor Daughter Abort Fall Time And Is Giving Other Sisters Back Seat Wickedness When An Apostol Of God Have A Killer Squad Kill People And Yet Is Preaching Holiness Man Mat 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 Pessoas Mas Está Pregando Sant Every Criticism On The Prophetic Ministry Is Well As Long As Is Making The Prophetic Ministry To Be Cautious And Grow In The Fear Of God But Hear Me When There Is An Over Emphasy On One Call Of God A Move Of God To The Detriment Of Others You Know There Is A Black Male In Disguise The Devil Does Not Want Us To Look At The Apostle And The Teacher The Evangelist And The Pastor What Espectacular About The Prophetic Always Even When He Dies We Talk About Him Even Is It Only A Prophetic That Make Mistake A Igreja Está Quieta If The Holy Spirit Will Not Move You To Talk About The Other Fold And It's Only Prophetic There A Of Bit In Disguise A Um Ver De Amargura Escondido We Have Apostles That Are Taking A Smoking Seagreit And They Smokers For More 10 Years For The Apostles We Are Pastors Temos Pastors Que Têm Fumado Cocaína I Have Done Deliverance For Them I Have Done Deliverance For Them Anything I'm Saying Yes Not Yes Say It's Talking Talk About About Because Our Consign Is About Sons What Is About To Enganhar A Sons Can We Shift Our Focus From The Saved To The Unsaved What Is The Motive Have We For Got In That People That Are Saved In The Kingdom Of You There Are Many Old Believers In The Parlor There Are Many Witch Doctors Practicing Occultism There Are Many Wickedness Everywhere If Our Message Does Not Reach The Unsaved And It's Only To Lighting The Save Then We Need An Adjustment Every Criticism On The Ministério Profético Is Welcome And That Is How We Also Welcome Criticism Our Correction In Love On The Apostles Evangelists Without Charge Duping Members From One Church To The Order Causing Confusion When He Goes For Program Funny Enough People Talk About Prophets Calling Names Calling Numbers Calling Names And Calling Numbers When Your Criticism Cannot Wash Yourself And You Are Trying To Wash Others When You Call Name Call Number And Call Location It Is Right When Another Person Does That It Is Wrong I Clamp On For You Your Criticism Is Welcome Church Church Is Quiet Every Correction que é feita para limpar o corpo de Cristo é bem-vindo mas por favor não nos esquecemos alguns estão morrendo e eles precisam de mensagem se a mensagem é só para a igreja e não para o mundo nós perdemos nós somos a luz do mundo não a luz do mundo nós somos a luz do mundo não o salão de a luz do mundo não o salão de a luz do mundo nós somos a luz do mundo digamos let God clean the church the last time I checked you are not a sanitation prefect God will clean his church with his blood and will wash the church with his blood he will repook the prophet by his hand and if a prophet refuses to repent he will take them home when the time come leave God to do his walk Sanitation Prevets Deus unge a qualquer que seja a pessoa E ele escolhe a qualquer que seja a pessoa E qualifica a qualquer que seja a pessoa E ele ama os deles Ninguém pode parar você Em João 2, versículo 24 Disse Jesus Não viva sua vida nas mãos dos homens As mãos dos homens são irreconíveis Mas Jesus não se convidou a eles Porque ele conheceu todos os homens Não apenas um homem Ele não confiava eles They will cry Some men will cry when you die When they get to your graveyard They will do like they want to fall They will say hold me Hold me They will cry They will say I love you But they will not entail They will never No matter how they love you They will not love you into your coffee Mesmo te amando Mesmo te amando Não irão te amar até o seu caixão Mesmo esposa Tem temido o corpo morto Do esposo Não confie nos homens Os homens não são confiáveis They can clap on today And say Hosanna And say Hosanna And say crucify They can eat with you At the Passover lab And they will say Master Wash my hand Wash my feet And they will deny you Few hours after that They will use the keys To betray you Even after you have given them appointment Te trair Mesmo depois De tê-los escolhidos Terminando Digo Procurado o aprovamento dos homens É uma das grandes falhas Que nós temos cometido No True it all True it all I've learned to trust in Jesus I've learned to trust in you True it all Say true it all True it all I've learned to depend upon this world Say true it all True it all True it all True it all I've learned I've learned to trust in Jesus I've learned to trust in him I've learned to trust in me True it all 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 I've learned I've learned I've learned to depend upon his world Yeah! We live in the world That the more he takes you up Don't forget The people who invite you to the palace Don't want you to sit on your seat David Played The instrument For Saul In the palace No palace Or yet Saul look for a way to kill David Mas mesmo assim Saul procurou uma forma de matar David You don't need To commit an offense For people to be offended For people to be offended Be careful Take it cool Where God say you will go to Onde Deus diz que você irá This oil on your head Há óleo na sua cabeça Que fará a diferença Quando dizem que você é diferente That is what God wants you to be E o que Deus quer com que você seja Neste mês de junho That I titled The month Of anointing Difference You will make a difference You will make a difference All that you have lost Will be restored Men who have forgotten you They will look for you Irão te procurar That person shouting That amen Aquela pessoa gritando Esse ano You will make a difference This year Você fará uma diferença Neste ano The Lord will announce you O Senhor irá te anunciar He will announce you Ele irá te anunciar He will take you high Irá te levantar Para se informar This is your year Save my father Diga meu pai Make me to make a difference Faça com que eu faça uma diferença Abra sua boca e comece a orar